Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 sempre que eu tenho um tempinho que eu paro assim eu vou lá pra ver o feedback pra ver o que vocês querem daqui pra frente então gente continuem compartilhando o que vocês acham comigo prometo pra vocês que conforme eu for parando eu vou responder nos comentários de vocês sim o máximo que o máximo máximo que eu puder promessa de dedinho ah você acabou de chegar? então tá bem vindo se inscreve aqui em baixo e vai então chega de blá 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 né que já tá ficando um vídeo de quem responde fala pra caramba e vamos nessa nossa essa é a ideia que eu tava mais empolgada pra contar pra vocês porque eu tava precisando muito disso e é muito legal você precisar de uma fronha geralmente o excesso de roupa suja fica lá na lavanderia na cozinha sei lá em algum lugar no banheiro eu por exemplo eu tomo banho tirar roupa suja e eu jogo atrás da porta eu sei que não é certo mas é o que eu faço me julguem beleza então e eu achei bem legal essa ideia porque você pode deixar um processo de roupa suja no banheiro pra isso você pegar uma fronha vocês viram que eu tirei o excesso ali de cima porque senão não vou conseguir colocar o olhinho do meu monstrinho e aí eu dei um acabamento com cola quente depois disso eu cortei e feltro os detalhes que o que você pode colocar o rosto que você quiser eu quis que a minha mocinha fosse uma mocinha vaidosa então ela tem uma pouquinha maravilhosa de batom vermelho tem um olhinho com cílios mas você pode fazer cara meu solta sua criatividade entendeu e se você fizer na nossa casa posta no instagram e me marque com a hashtag aprendi com aqui eu tô pegando um cabo de vassoura no tamanho no comprimento da minha fronha se você é que despeça pra mamãe e papai cortar o cabo de vassoura no tamanho certo e tô pegando uma trancinha de lama você pode usar barbante pode usar o fio que você quiser e tô grudando no cabo e passo por dentro da fronha desse jeitinho aí e vai ficar assim e aí você pode pegar sua roupa suja e colocar dentro desse monstrinho comedor de roupa suja esse é naqueles pezinhos de panela que a gente coloca pra não queimar nossa toalha e pra isso eu vou usar um pacotinho de grampo deve dar mais ou menos uns 15 grampos você pode usar até os seus grampos velhos que já foram soltando e já foram estragando e saiu aquele ferrinho você pode juntar tudo e fazer isso daí primeiro eu vou grudar ele como se fosse assim ó um pinhão só que é importante que você use uma cola que não seja quente por exemplo a cola quente tem uma cola que não perca força quando for colocada em alta temperatura porque assim a hora que você colocar a panela quente vai derreter tudo e vai desmanchar então eu tô usando essa cola aí aí é só você pintar da cor que você quiser você pode fazer quantos você quiser e pronto é não é fácil pra mim não essa parede aí tá comigo desde o começo do canal foi o primeiro cenário que eu montei aqui e de repente cobrir ela com outra coisa tá meio difícil pra mim são tantas lembranças são tantas emoções mas vocês podem ver que ela tá num estado bem deplorável depois de alguns vídeos de tente não rir com café na boca outros vídeos de outras coisas que fizeram muita sujeira e nunca mais saíram tá na hora de renovar então então olhe para sua casa e veja que parede também tá precisando uma reforma e vamos reformar essas paredes aí bem primeiro você vai definir a largura do seu tijolinho o meu é de 8 cm de largura que essa parte menorzinha aí então eu faço um risco inteiro de 8 cm para facilitar a vida na minha placa de isopor e depois eu vou só tirando medidas de 20 em 20 centímetros eu faço um risquinho vejo 20 centímetros faço um risquinho para baixo marcar faço outro risquinho e eu faço uma linha reta para baixo então meu quadradinho ficou na medida total de 20 centímetros por 8 centímetros aí bem delicadamente com cuidado para não esfarelar tudo eu vou cortando o meu isopor nesses quadradinhos a quantidade de isopor que você vai usar vai depender muito do tamanho da sua parede e por mais que fale meu deus eu vou cortar um milhão de quadradinhos eu nunca vou conseguir calma que eu fiz meio rapidinho fiz totalmente sozinha ninguém tá vendo essas duas aí cortando isopor não hein então bom mesmo sozinho é bem rapidinho eu achei que demora muito cá entre nós foi bem rápido depois você vai pegar esses quadradinhos de isopor e vai usar cola para isopor tem que ser cola para isopor porque outra cola não reage bem ao isopor você vai passar ali em todo quadradinho vai começar a grudar na parede lá na parte de baixo do rodapé e aí você vai encaixando até a parte de cima eu tô dando uma distância de um tijolinho ao outro de um dedo aí você espera secar a cola ali ó uma hora já tá ó ok já tá bem grudadinho e agora você pode pintar os seus tijolinhos da cor que você quiser o meu eu vou pintar de branco mas ó uma dica aqui de amiga em evite tintas em spray porque tintas e sprays fazer isso no isopor essa dica de um vasinho muito bonitinho muito fofinho parece que é comprado você só vai precisar de uma garrafa de vidro eu tô usando essas garrafas de coquinha aí mas você pode usar a garrafa que você tiver e cola quente se você tiver em casa cola de alto relevo eu recomendo mais porque é muito mais prático de fazer o jeito mais fácil de você conseguir fazer tirinha com cola quente é você fazer nessa linha reta sem encostar a pistola na garrafa então você vai apertando no ar e você vai encostando a cola quente lá você pode fazer o desenho que você quiser eu comecei com esse de linha reta porque eu acho que é o mais bonito de todos na minha opinião e fica muito legal e é muito mais fácil mas você pode treinando e fazer outros desenhos que você quiser por exemplo eu fiz esse daí ó com ziguezagues e bolinhas ó e ficou mó gracinha lembrando que com a cola de alto relevo de novo é muito mais fácil e aí você pinta a garrafa da cor que você quiser eu pintei as duas de branco porque sim porque a garrafa minha pinta a cor que eu quiser não é verdade é verdade e foram assim que ficaram minhas garrafas você pode dar mais uma mão se você achar que ficou fraco você pode pintar com tinta spray você pode fazer bem do jeito que você quiser entendeu não existe vaso sem flor não é mesmo você precisar de tecido eu tô usando feltro porque eu acho que fica muito fofo e você vai fazer um desenho ali ó tá vendo em ziguezague ó você começa o ziguezague do lado de fora e você vai fazendo dugu 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 esses babadinhos assim ó e circulando até chegar lá dentro deu pra entender? depois você vai cortar com a tesoura só essas partes do ziguezague vai ficar uma tira desse jeitinho aí ó ela vai ter duas partes a parte lá do centro que vai formar esse negócio assim redondinho e a parte de fora que vai começar uma tirinha você vai começar pela parte de fora e você vai enrolar 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 e cada vez que você chegar nessa parte que faz esse esse ganchinho pra baixo você vai colar com cola quente ó o ganchinho é a medida ou o biquinho a pontinha vocês entenderam né e a parte de dentro que vai ser a parte mais gordinha você vai usar pra dar um acabamento lá embaixo ó pra não ficar aparecendo a cola quente toda você circula e gruda ali aí eu espetei um palito de churrasco e pronto gente tá com a minha flor você pode pintar o palito de verde você pode contornar ele com tecido você pode fazer o que você quiser mas eu deixei a minha mais crua assim porque eu acho mó fofinho um beijo tchau 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 tchau